Ah, vi, 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 ele tá vindo falando com alguém, ele tá vindo falando com alguém, caralho, mano, ela é maravilha, eu só tá, olha, ii, tomou fora. Que foi? E aí, meus loucois e louconas desse Brasil, mano, a câmera toda desregulada, ó, cê vai andar, a câmera vai cair, quer ver? Olha lá, filmando qualquer coisa, olha lá, acelera um pouquinho pra você ver o que acontece. Acelera. Caindo tudo, Kevin. Eu entrei no carro do Kevin, o Kevin falou, Cris, só não repara que eu tô sem ar, o ar quebrou, o som tá um pouco estourado, aí eu aumentei aqui pra testar, ó. Gente, pode passar, viu, gata, isso, passa, passa, atravessa fora da faixa mesmo. Quer morrer? Chegamos em Sampa já, tamo indo pra casa do meu pai, pra eu poder o quê? Assumir o quê? Hã? Fala o que que eu vou assumir? Volante. Exato, finalmente eu vou assumir o volante, gente. Cês tavam falando, mas pessoal, dirige mais o carro do Cris, porque o próprio Cris sim, tá renovando minha carta, e aí nesse processo de renovar a carta, não pode tomar multa. Como cês bem sabem, meu tio foi dirigindo meu carro pra Paraty. Tá começando agora, gente, o dirigindo com o meu tio Vladimir. E meu tio, muito belo, tomou duas multas, onze pontos de carro. Só que seu tio não pode assumir, por quê? Porque tem um bilhão de pontos. Porque é meu tio. E aí eu tô indo pra casa do meu pai, meu pai, muito solidário da... 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 da mente. Ele falou assim, tá bom, Cris, eu assumo seus onze pontos. Eu vou dever minha alma pro meu pai, mas ele vai assumir onze pontos pra mim. Olha só, meia carta ele vai assumir. Pai, assume meia carta? Assume. Aí eu tô indo lá assinar, ó, as multas que meu tio tomou, e vamos renovar essa carta, pelo amor de Deus, gente. Que eu não aguento mais andar nesse Clio, que tá com ar quente. Quer ver, vou desligar, eu tô saindo ar quente. Vou nem falar, né, porque... Fala, só pra eu colocar o selo, só pra eu colocar o selo, fala. O salário aqui tá meio apertado, né, então eu queria comprar um carro bom... E quem que paga esse salário apertado pra você? Ah, é uma testa de um quilômetro aqui, que eu não vou nem falar. Olha aí, essa testa aí, ó, tem trinta quilômetros de testa e nem um real pra dar pro carro consertar o ar-condicionado aqui. Tem um calor aqui, eu tô suando já. Quer fechar a janela pra gravar, pro áudio sair o bom? Agora eu tô aqui, ó, suando que nem um condenado. Aí eu vou encontrar a minha namorada, depois vai foder, entendeu? Apareceu um... Isso! Cheirinho na virilha do suor, namoradas adoram esse cheiro. E aí, pai? Bom? Bom. Cadê suas novas multas? Ah, você já preencheu? Ó, Jazinha, tô registrando sua traição. Vou fazer um escondidinho. Tô registrando sua traição agora. Ah, eu não estou na sua casa, meu filho. Tô registrando a traição aqui. Ah, não, não tenho. Por que você tá aqui, meu pai? Ó, desde sempre, eu nunca laio seu pai, nem Dona Manu. Ó, lá. Ela vai encaixando, mas ela vai na família toda. Eu encaixo todo mundo. Então, hoje eu tô aqui nas comidas. O que vai ter pra gente de bom hoje, já? Ah, tem muita coisa. É? Tô com fome. Você já não precisa. Todo mundo já sabe. Carne de... Panela? Não fala. Panela. Olha aí. Comidinha caseira. Ah, é que a Jan tá indo pouco lá em casa agora. Ah, já fez as marmitinhas. Esse daqui é bolo de carne moída. Olha, Janzinha. Esse já foi, não dá mais pra ver. É bife, é rolê. Aham. Entendeu? Olha, Janzinha. A Lu não tá fazendo esse nível aqui, não. É, Lu, você trata de fazer as comidinhas do Cris. Eu não quero ele comer pizza todo dia, não. Todo dia pizza. Eu chego lá, tá uma loucura de pizza. Obrigado, pai. Só. Qual o problema? O problema é o que foi o problema. O problema é que nós estamos atrasados pra encontrar o Japa. Então, eu vou lá. Eu tava pedindo pro meu pai falar qual o problema. Porque o meu pai, ele fala toda hora. Qual o problema, qual o problema. Aí virou uma piada interna, hein. Com os meus amigos. A gente fica falando um pro outro agora. Qual o problema? Agora vamos encontrar o Japa. É, vamos ver, né. Porque o Japa não posta mais vídeo. Vamos ver se ele grava alguma coisa com a gente. Que é bom, sincero. Quem que o Japa parece? Ah, o Japa parece o Bola. Vamos gravar mais vídeo, né. O Bola falou que no começo do ano prometeu, né. Não, vou fazer o canal. Ah, agora esse ano eu preciso ganhar uma grana, né. Vai lá no canal do Bola. Ele não grava, o Rafa não grava vídeo. Eu falei pra ele, já ofereci até fazer produção no canal dele. Ele não quer? Ele quer... Ele tá muito ocupado com os trampos aí. Comendo lasanha, né. Os trampos de comer lasanha. Qual o problema? Olha aí. Vai estourar tudo. Estoura o portão. Vaza. Qual o problema? Agora estamos indo... Você não para de gravar também, né. Ai, gente. Caralho. Qual é o problema? Não tem problema pra gravar. Eu só liguei a câmera pra gritar qual o problema, meu. Cala a boca. Que deu vontade de calar a boca. É você. Cala a boca. Qual o problema de eu falar cala a boca? Tem algum problema? O Japa acabou de mandar uma mensagem dela desmotivada. Ele falou assim... E aquela menina que acabou de terminar o namoro e já vira falar a mensagem pra você? Você acha que isso é certo? Caralho, Kevão. Expondo pra caralho. Não, tem que expor, né. Eu não vou nem falar. Olha, mas que que é isso, Kevão? Nossa, pisão, Diego. Diego, editor, coloca o pis, mano. Qual o problema? Você falou que a Jancuzinha é melhor que você lá na casa do pai dele. Não falei. Ah, é? Não falei. Tá tudo aqui. Tá tudo aqui registrado. A Jancuzinha mandou um recado pra você. Mandou, né? Mandam pra ela. Mandou o quê? Aquela cozinha é melhor que eu. Não. Porque aqui o Cris só come pizza e que você não faz. Ela falou... Não, Kizinho, porque eu vou lá na sua casinha, as pizzas... Ela só é a caixinha de pizza. Tem que falar pra Lu pra fazer a comidinha. É agora você dá um recadinho pra ela. E por que ela não vem fazer? Vem uma vez por semana, ainda tá exigindo, ainda? E o dia que vem eu ainda cozinho pra ela, ainda. Já, depois dessa, já, você aposentou. A Lulu se inspirou aqui também, olha lá. A Jancuzinha tá pensando o quê? Olha a carninha moída, hein, Lu? Olha, sem elas se comunicarem, elas fizeram carne de panela. É mesmo? Ela fez carne de panela lá e a Lu fez aqui. Foda-se. O Kevin é o pior. Olha lá. Você tá aprendendo bem, hein, Kevin? O Kevin tá aprendendo bem, hein, Kevão? Beleza, Kevão? Mais tarde, naquele dia... E começa agora o dirigindo com o Japão! Vuba de um carro! Hoje em dia tá family friend, né, mano? Não pode nem falar um vai tomar no cu. Não, aqui pode. Aqui eu deixo. Aqui nesse canal eu deixo você falar tudo. Ah, então fechou, mano. Pode falar o que você quiser. Chupar um cu e pá. Chupar um cu e pá. Deixa aí. Só coloquei o selinho ali pra avisar os pais, entendeu? A gente tá aqui na Paulista pra gravar o vídeo que a gente vai pegar o maior... Olha o cara maluco, mano. Que isso? Olha! Olha! O cara tá duro pra virar um malatinha. Ele tá atravessando mesmo. Ele vai morrer. Isso aqui você só vê... Em São Paulo. Em São Paulo, mano. Em Sampa, Siri. E na sua ex-cidade, Rio? Não, Rio você já passa, já tem nego morto. Olha o maluco, meu irmão. Que fodinho. Garrado no ônibus a 90 por hora. E como que vai ser o videão já? Mano, então, galera... Pra galera procurar depois. A gente vai fazer hoje um vídeo... Quem pega mais número de pessoas estranhas. Meu Deus do céu. Vale homem, vale mulher. Vale tudo, mano. Dinossauro, dragão... Vamos ver quem vai ganhar. A gente tem que montar uma tática aí pra conseguir. Eu tô com uma tática boa. Eu não sei se o vídeo vai estar no ar ainda. Mas já vai no canal do Japa. Fica cobrando ele desse vídeo. Esse vídeo vai ficar foda. E todo mundo lá falando que o Cris vai ganhar. Que eu tenho certeza. Vamos ver. Vamos ver quem vai. Eu tô um pouco tenso, mano. Eu já tô com seis perguntas padrão que eu vou usar. Que eu sei que eu vou conseguir o número da pessoa. Eu fui fazendo aqui agora. Eu tô com uma aqui também na cabeça. Que eu tenho certeza que vai funcionar, velho. Eu falei pro Neko. O Neko não fala. Olha o Neko. O Neko escondidinho ali. Ô, Neko, mostra a cabeça aqui. O Neko tá com todos os segredos ali. Eu tô com tudo aqui. Fala, Neko. Mas não posso falar nada. Por que você tá omissinho aí, escondidinho? Fala, Neko. Eu vou deixar vocês... Eu vou fazer o vídeo de vocês aí. A gente tem aqui atrás dos nossos técnicos, dos nossos profissionais. Você tem o seu Neko, eu tenho o meu Kervão. Se ele roubar pra você, esse aqui vai roubar pra mim, né, Kervão? Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Fala assim, Japa. Qual é o problema? Qual o problema? Quando eu fui na casa dele em 2014... A gente quase morreu. Eu não achava que ele ia morar aqui. Morreu aqui? Não, eles sabem a história que a gente foi quase morto a tiros e... Ah, no Rio. No Rio. No Rio. Um Ford Fusion do nosso lado e aí tinha uma moto lá. E o Japa falou assim, caralho, ele tá sendo assaltado. Aí o Júnior já falou, vai, foge, foge, Japa. A gente saiu no pau, velho. No momento que a gente saiu no pau, o Ford Fusion do nosso lado começou a acelerar junto. Tipo, o que ele fez? Ele saiu rasgando. Moleque, eu tô em choque, mano. Foi tenso. Foi tenso. Tinha um carro com metralhadora na nossa frente com arma e a gente fugindo. Foi foda. Eu vou chegar pra um casal com o filho e eu vou perguntar o número do cara, nem da mulher. Pô, achei você morgado. Você vai ser mito. Se você quiser, você vai ser mito. Qual quem que... Ela, ela. Você vai lá, você vai lá. 20 segundos depois. Japa voltou. Primeiro fora, só relatar. Primeiro fora, eu estou agora pronto para começar. Eu estava só testando. O que ela falou, o que ela falou? Ela falou, olha, você é um gostoso, mas eu não vou poder. Mentira. Décimo oitavo toco do Japa. Ele tá tristaço ali já. Eu vim, eu vim colher o depoimento. Que bunda gostosa, hein? O número do Neko ele já conseguiu pegar. Ele já pegou até na alma. Ele não pegaste. Ele já comia até o doba. Depois que começou o meu comer, começou a me largar nos cantos. Tem espaço pra mim aí, Neko? Ah, tem isso, mano. O dele é arrombado pra galã mesmo. Mentira, o pau de japonês é pequeno. Family friendly. Diogo, chega aí. Chega aí. Enquanto o meu amigo tá sendo humilhado ali no jogo, tá sendo destruído. Olha lá. Pegou nenhum número ainda. Fala, Diogo. O que você faz aqui na Paulista todo santo dia com a sua família? Aqui a gente sobrevive do artesanato, da arte e cultura brasileira com as palhas de coco. E o nosso sonho aí é tentar construir um trailer pra gente começar a viajar pelo mundo, né? E fazendo sua arte, e fazendo sua arte. Mostrando nossa história. E você faz tudo na hora. Na hora. O Diogo tentou colocar o boné em mim e não coube. Eu falei, Diogo. Tira esse boné meu. Tira o meu aqui, ó. Tira o meu. Olha só, gente. Coloca, coloca. Cabeção, né, mano? Três metros de testa. Não entra, brother. Olha, o meu entrou. E esse é grande, hein? Olha. Mas, Diogo, eu vou voltar aqui na Paulista e vai ter que ter um com 63 centímetros pra mim. Olha, mas se for preciso a gente faz na hora. 20 minutos pra fazer um. Qualquer pessoa que vier aqui na Paulista pode ter acesso. Pode ter acesso e conseguir a sua arte, feito na hora. Ó, gente, vocês vieram aqui, ó. De frente pro Masp, Diogão. Uma arte incrível. Se vocês puderem divulgar. E tudo com... Que planta que é essa aqui? Palha de coco. Tudo com palha. Tudo com a palha de coco. Golem aqui. Vocês que estão turistando aqui na Paulista. Diogo, ponte turístico da Paulista. Aqui, ó. A cultura é brasileira. Dá um beijão pra galera ali, ó. Ô, salve e salve, galera. É nóis, gente. Tamo juntos. Fala, Neco. Quem será a próxima vítima do Japa? Quem será a próxima vítima agora? Fala, Neco. Ele tá desenvolvendo bem ou ele tá... Tá. No início ele começou meio não confiante, mas agora... Mas agora ele pegou confiança. Pegou confiança. Também conta. O contato da menina que ele pegou. Ele falou... Eu fiquei nervoso, mano. Eu vou até explanar. Ô, Bianca, ele deve te amar demais, mano. Porque sabe o que aconteceu? Que foi assim? Ele pegou o número de uma menina lindíssima. Com todo o respeito. E o que aconteceu? Ele apagou o número. Deixou nem a gente ver o número. Ele não deixou nem a gente ver o número. Ele só pegou e desistiu. Ah, vi, 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 vi. Ele tá vindo falando com alguém. Ele tá vindo falando com alguém. Caralho. Mano, ela é maravilh... Eu só tava... Olha aí, mano. Ih, tomou fora. Parou pra tirar foto. Parou pra tirar foto. É muito famosinho. É muita estrela, mano. Eu vou até cortar. A gente acabou de gravar o vídeo do Japa. Sem mais spoilers. Mas agora vamos gravar o meu. E não vai ser com suco de laranja. Vai ser com o que tá aqui dentro, ó. Quer falar? Faz o barulhinho. Dá as garrafas. Tem muito banheiro lá pra home? Ah, não, mano. Mano, eu falei que eu não posso. Não acredito. Se prepare. Domingo está no ar. E se já passou de domingo, assista lá que tá no ar. Galera. A gente acabou de gravar o meu vídeo pro meu canal. E vou falar pra vocês que eu não tô muito bem. A gravação acabou assim, ó. Quer vão? O Japa já deu uma fofada aqui. O Neko, eu não tô entendendo o que aconteceu também. E é isso, gente. Essa foi a gravação do Eu Fico Louco de hoje. Esse vídeo foi pro meu canal, tá? Eles ficaram assim por causa do meu vídeo. Então, domingo. Lá no Eu Fico Louco. Se já passou o domingo, assiste lá. Entra lá. Tá lá. Um beijo. Ninguém tá muito legal hoje. Vocês vão entender. Assiste lá. Tamo junto. Valeu, gente. Falou. Fui. Uh. Fui.